É um professor de sociologia, eu sou professor de língua portuguesa e literatura, a gente se encontrou numa escola e, a partir dali, a gente fez uma grande amizade, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito inteligente e muito prestativa. E eu acho que hoje, no período da tarde, ele já esteve ali no sistema Guanaré de Caxias, participando de uma entrevista, falando sobre sociologia, falando sobre principalmente política. Ele é formado em sociologia, ele está fazendo agora doutorando em políticas regionais. Ele pode falar melhor de tudo, ele tem um currículo muito extenso, né? E eu não tenho currículo aqui para ler, mas eu só posso dizer que é uma pessoa maravilhosa e vocês de Caxias, que já ouviram ele, se encantaram por ele. Até brinquei com o Gilvaldo, daqui um dia ele vai receber o título de cidadão caxiense, porque ele está participando de muitos eventos ali na cidade de Caxias, no interior do Maranhão. Muito obrigado a todos e uma boa live. Depois de Guilherme falar, nós vamos entrar também com algumas intervenções, algumas perguntas. E assim vai rolando a nossa live, que já é 36 sábados, já há mais de um ano, que a gente religiosamente, todo santo sábado, nós estamos aqui. É feliz por ter vocês, a menina lá de Edeia, que está pela primeira vez, e os outros que já são da casa. Então, obrigado a todos e a palavra, então, vamos passar para o nosso grande Guilherme. Boa noite, pessoal, todo mundo me escuta. Beleza. Ok, vamos ouvindo. Ótimo. Então, meu nome é Guilherme, sou professor, trabalho na educação básica, trabalho no ensino superior. Tive a felicidade de trabalhar com o Alcino, numa escola pública, há três anos atrás. E, desde então, a gente vem mantendo contato. Essa é a minha terceira vez aqui na sala de gestão de ideia, que é um ambiente muito interessante e muito legal para a troca de ideias, para a gente perceber e intercambiar experiências com pessoas de outros estados, com pessoas de outras vivências. Então, toda vez que eu sou acionado e que solicito a minha presença, eu sinto sempre muito feliz por estar aqui e por falar não só para o nosso grupo, para a mesma bolha, para o mesmo pessoal, mas trocar experiência e ideia com outras pessoas. Nosso tema hoje é CPI Pandemia, né? E para onde que vai, para onde que a política no Brasil vai. Não é muito fácil falar de política. Hoje, na hora da almoça, eu estava com o Gilmar, lá na TV Guarnaré, e falar de política é sempre algo muito delicado, porque política é sempre algo muito quente, né? Então, por mais que quando a gente olha para a história, a gente evidencia alguns elementos que já aconteceram, que aparentemente, às vezes, parecem que são movimentos que se repetem, ela nunca é da mesma maneira, ela nunca é da mesma forma. Então, o que a gente tenta fazer, os historiadores, economistas, analistas políticos, que é meio que tatear para onde as coisas podem caminhar, né? Mas é uma tarefa muito difícil e, às vezes, muito ingrata. Os analistas políticos, cientistas políticos mesmo, eles estão sempre procurando analisar, refletir sobre os possíveis caminhos, mas é uma tarefa bem árdua. A CPI, né? Eu acho que ela fala por si, o Brasil entrou nessa espiral da pandemia no início do ano passado, no primeiro trimestre do ano passado, quando a Covid sai de Wuhan, chega à Europa, e depois vem para o continente americano, e faz um ano que a gente está lidando com essa pandemia, que a gente mudou as nossas formas de se relacionar, nossos hábitos, algo que era inimaginável, né? Máscara, umas coisas que parecem até apocalípticas, algo que era inimaginável. E aí, quando a gente olha a foto, esses dias eu estava olhando foto de amigos, a gente no ar, reunido. Coisas que, assim, parece que faz tanto tempo, a gente está tanto tempo nesse olho de furacão, que algo que era... as relações sociais que eram com o mundo deixavam de existir, e a gente luta agora para se manter vivo, sabe? Cada dia é mais um dia de falar, meu, ainda bem que eu estou bem, as pessoas ao redor estão, sabe? E aí, é muito triste, num primeiro momento, as tomadoras de decisão pensaram que era algo breve, passageiro, que não ia ter um impacto, que logo cessaria, e infelizmente não. Hoje a gente está na faixa de 365 mil mortos, já contaminou 13,5 milhões de brasileiros, desses 13,5. Alguns se curaram, evidentemente, mas a gente ainda não sabe, a longo prazo, quais são os efeitos da COVID. O Lorinaldo comentou, né, de algumas... do efeito que a COVID deixa nos indivíduos, e a gente não sabe, a longo prazo, quais os efeitos que isso vai ter. Tem pessoas que tiveram e falam que tem sequelas mais variadas, assim. Então, a CPI, ela vem para questionar e aí a gente pode olhar a CPI, eu adoro um conceito de um sociólogo chamado Charles White Mills, que ele propõe que a gente use a imaginação sociológica como uma ferramenta para ler o mundo. Então, a gente pode olhar a CPI por vários ângulos. Ela tem, sim, um caráter totalmente político, de partidos de oposição e membros de oposição tentando fragilizar o governo. Do outro lado, tem uma pegada de indivíduos que querem respostas, do governo, de modo geral, sobre o enfrentamento da pandemia. Como que é possível, algo como Manaus, de faltar oxigênio? Sendo que, na ocasião, optaram por colocar um expert em logística. E esse expert em logística disse que mal conhecia o SUS, nem sabia o que era o SUS. Como que, num momento tão grave, sabe, algumas decisões parecem que se apresentam de forma proposital, não para melhoria, mas para manter os desejos e o interesse do chefe, em questão, que, no caso, é o nosso presidente. Então, a pandemia, a gente pode ter vários olhares sobre ela e é desejável o que se tem, porque ela não é, a gente não pode ter a ilusão de achar que ela é só um instrumento para salvar a soberania nacional ou para condenar e não deixar que a justiça seja feita ou não é só isso. Ela tem uma questão biológica, ela tem uma questão política, ela tem um viés econômico e também está presa, por ser uma questão meramente política, estritamente política, tu tem os jogadores fazendo seus movimentos visando 2022 nas eleições para as assembleias, nas eleições para o Estado e para a própria presidência. E aí, tu tens o agravamento, o título é até engraçado da nossa reunião, que é a CPI da pandemia e o agravamento da política. Eu acho que, desde 2019, que começou o novo mandato do presidente Bolsonaro, a gente está no olho do furacão. Entende? Cada dia, quando tu pensa, vai melhorar, vem uma... dá rasteira. Aí, quando tu começa a pessoa, nossa, que absurdo, outro absurdo. Parece que... E aí, é muito engraçado, porque não houve trégua. Entende? Se vocês forem olhar todo o desenvolvimento do mandato, não houve um momento pacífico. nossa, é uma semana sem escândalo, aberração, absurdo. Entende? Então, a mesma coisa, ser jornalista no governo atual que a gente vive, no cenário atual que a gente vive, os caras merecem um troféu, porque tu não consegue nem apurar a notícia. Quando tu está vendo uma notícia, e eles veem se a notícia pode ser boa ou ruim para o governo ou pode gerar controlidade, soltam mais cinco boi de piranha para que se divida a opinião, para que se tire o foco. Entende? Então, a gente está no olho de furacão, a gente vive um período de caos. Eu acho que esse é o modo desoperante, esse é o fazer do governo Bolsonaro e da política, da forma como Bolsonaro entende a política, dividir, acirrar, conflito, consenso nunca. E o problema é que assim, eu acho que a gente está vivendo o pior momento histórico dos últimos cem anos, hoje uma vez que teve uma grande epidemia foi a gripe espanhola no início do século XX e ali, nos anos 60, durante o regime militar, a meningite, que também foi uma pandemia que tentaram abafar, mas a gente está vendo o pior momento onde deveria ter consenso, onde deveria ter união, onde deveria ter um, pelo menos fingir, pelo menos disfarçado, ter um pingo de esforço, de preocupação com vidas alheias, sabe? E a gente não vê isso, então, está muito delicado ser brasileiro nesse momento e estar no Brasil é matar o neão por dia, assim. Eu acho que essa era a minha apresentação de início, se alguém quiser perguntar, fazer alguma provocação, comentar alguma coisa também. Muito bem. Muito obrigado, Guilherme. Guilherme, cientista político convidado hoje para discutir uma CPI da pandemia e o gravamento da crise política aqui hoje na 35ª edição do Bate-Papo na sala de gestão de ideias. Eu vou chamar o Renato Menezes, o Renato Menezes estava atento ali, não sei se está anotando alguma coisa ali. Renato, boa noite, seja bem-vindo. O seu olhar para esse momento político que o Brasil está vivendo, é um momento político, econômico, é uma crise sanitária, enfim. A partir do olhar aí do Guilherme, fica à vontade para você fazer seu comentário e também seus questionamentos, Renato. Boa noite. Boa noite, queridos, amados e queridas. Agradecer ao Guilherme a participação dele e essa introdução geral sobre um tema tão importante que eu dizia no começo da minha entrada aqui, que é um tema bastante caro para o Brasil e se tratando de CPI. Uma máxima que colocam na conta do Ulisses Guimarães diz que CPI é você sabe como começa e não como termina. Às vezes, termina até em pizzas, muitas delas terminavam em pizzas. Aqui, geralmente, é em Pirão de Parida, uma comidinha regional que a gente tem que é muito boa. mas neste momento é importantíssimo essa CPI. Saiu na marra, saiu através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Barroso, porque ele atuou com a Constituição, porque é um instrumento de minoria, tem que ser instalado e se vinha postergando a instalação, porque é o presidente do Senado muito ligado ao governo e essa desculpa de que a CPI neste momento era muito difícil de ser instalada e atrapalharia um pouco o combate à pandemia. o que é o contrário, o que é o contrário. Eu acho que, se ela for bem instalada, bem direcionada, eu acho que ela vai esclarecer muitas coisas, inclusive os erros cometidos no estado do Amazonas, que foi uma barbaridade e faça com que a gente não cometa mais no futuro alguma coisa que venha a ter uma outra pandemia ou a continuidade dessa pandemia, que é difícil de acabar e o Brasil tem contribuído muito com novas cepas. O que a gente tem feito de exportação do Brasil são cepas para o mundo todo e o Brasil está muito mal visto lá fora. O brasileiro precisa olhar nós, que éramos tão bem vistos lá fora, o brasileiro sempre foi uma coisa muito simpática, principalmente na Europa como um todo, está ao contrário, exatamente por conta da bagunça desse governo que o Guilherme falava. Todo dia um absurdo acima de um absurdo. O que tem se produzido muito no Brasil está nas mãos dos comediantes, né? Macaco Simão tem matado a pau, porque as loucuras que esse cara faz, pelo menos aí dá para a gente ficar sorrindo um pouco dessas coisas todas, mas é muito sério, né? Eu espero que seja instalada realmente, né? Os 11 principais membros já foram escolhidos, talvez lá para a quinta da próxima semana seja instalada realmente para dar o contapé inicial, que inclusive o Tribunal de Contas da União já tem um relatório pronto, né? De condenações, né? de condenações do que aconteceu no estado do Amazonas. Então, vamos ver, é muito importante a gente dar seguimento a isso. O brasileiro precisa estar de olhos abertos e a gente acompanhando para e passos este momento que é muito importante. E rechamar, fazer com que a CPI chegue ao seu final e cumpre as suas responsabilidades, né? Responsabilize as pessoas que cometeram erros. É isso, por enquanto. Ok, obrigado, Renato. Guilherme. Oi. Então, eu acho muito trágico, ao mesmo tempo que é importante e a decisão do Barroso em forçar a abertura do processo da CPI e aí a Carmen Lúcia provocar e perguntar para o Lira como é que está o processo de impeachment, né? Se ele vai ficar sentado sobre os 113 processos de impeachment que estão lá para ser aceitos ou não, é muito triste a gente ter que esperar um ano de uma pandemia que era previsível, que era avisada e aí sobre 362 mil mortes, a gente começar agora a pensar em CPI, a gente começar agora e aí a gente vê o governo se mobilizando para pensar a estratégia de vacina, para falar de campanha de vacina, quando o tempo todo desmereceu e desqualificou e aí boa parte dos estados agora estão se vacinando com a Butantan que foi destruída pelo governo e pelos seus correligionários, a gente tem teve um processo durante um ano de negação total da ciência, de descredibilização da ciência que custa caro para o Brasil, custa muito caro para a gente, né? E aí, depois de um ano, ao mesmo tempo que é importante a gente reconhecer que as instituições parecem que acordaram, decidiram pelo menos dar uma cena e dar um aviso, ao mesmo tempo que é importante isso é muito tarde, é muito trágico, a gente tem que esperar um ano, sendo que foi avisado por vigilância por órgãos sanitários, foi avisado no âmbito internacional, a OMS o tempo todo vindo à tona e aí, assim como a gente conversou hoje de manhã lá com o Julio e Mari e com o Caio, parece que foi preciso o Trump sair, o Bolsonaro se ficar isolado sozinho e o mundo voltar seus olhos para o Brasil para que ele começasse a se ligar e aí sim, mais uma vez, tu tem a figura de novos personagens políticos como o Lula de volta no cenário para botar o medo nele porque antes ele estava sozinho, então podia tocar o terror, não tinha, segundo ele, nenhum caritato à altura ou que roubasse a cena ou que conseguisse arregimentar um lado e arregimentar um lado contra a claque bolsonarista e é trágico, mas eu espero que a gente tenha uma, que fique patente, que fique evidente como foi essa condução, que não foi uma condução, não foi um erro acidental, mas foi um projeto muito bem direcionado, muito bem emprestado para uma finalidade. a partir do momento que os negacionistas entram no governo, quem nega a ciência, quem nega a realidade, a partir do momento que, por exemplo, o Ernesto Araújo quanto o ministro de Relações Exteriores nega a realidade para viver num mundo ficção, num mundo teórico e que divide um mundo entre inimigos e amigos, esquerda e direita, e para de olhar para a realidade, para de olhar para a questão de multilateralidade, de reciprocidade, a gente começa a entrar numa espiral de caos. E lembrando, historicamente, o Brasil sempre foi um país cordial, referência, o país que abre as conferências da ONU. Esse dia eu estava em casa e me deu uma saudade de um Brasil uns anos atrás e aí eu falei, meu, quero ver aquele show do Gilberto Gil na ONU, que ele bota aquele povo todo para dançar, sabe? Esse era o Brasil que a gente tinha. E olha o que a gente tem hoje, é muito triste para onde a gente caminhou e eu acho que demora muito. Em sala de aula de meus alunos, olha, a lambança que a minha geração, que a geração dos meus pais fizeram, que a geração Coca-Cola que prometeu a mudança fez, vai demorar para vocês arrumarem. Vocês estão em um período muito triste, a gente está vivendo um período de acirramento terrível, ninguém mais se conversa, todo mundo se ataca, todo mundo se degladia, a gente consegue encontrar diferença onde há igualdade. Entende? O que o cristão, evangélico, católico, tem em comum? Possivelmente paga o conta, pega o ônibus, mas aí se divide. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Eles não conseguem achar consenso e essa tática de dividir para governar, ela atende muito bem aos interesses de quem quer estar no poder e quem tem um projeto, que não é uma casa. Hoje eu olho e penso, como eu fui ingênuo de achar que fulano era louco, que ele era um midiático. Não, ele sempre teve esse projeto a longo prazo, só que o que ninguém imaginou que jamais a gente teria uma figura dessa como presidente da república. Se vocês estavam aqui semana passada com um senador, se vocês perguntassem para ela, vocês já imaginaram alguma vez esse personagem de alto clero da política sendo presidente, ele possivelmente negociaria, ele ia dar risada, porque jamais, é algo inimaginável, entende? Pois é o que a gente tem hoje no Brasil, sabe? E aí eu fico pensando, a gente está discutindo o absurdo, a gente está vivendo e falando o absurdo, sabe? brigando pelo óbvio, sabe? É muito trágico, é realmente muito triste, seria cômico se não fosse trágico mediante a tanta morte, a tanto descaso, a tanta falta de bom senso, assim. Recentemente teve uma psicóloga que tentou enquadrar ele no perfil meio, presidente no perfil meio psicótico, e eu falei, não, beleza, ele pode ter todos esses elementos de psicopatia, de sociopatia, mas ainda assim ele é o presidente. E ele tem na mão o poder de decisão de muitas coisas, ele tem na mão a capacidade para mitigar ou incendiar inúmeras situações, sabe? Então ele não joga só com a vida dele e com a família dele, mas ele joga com a vida de muitos brasileiros, que dependendo das ações sofrem muito. Um exemplo do absurdo é a gente está em meio de uma pandemia, faltando respirador, faltando anestesia, e a gente vai votar sobre arma. É que está morrendo pouca gente no Brasil, precisa de arma, sabe? Porque está matando pouco, a gente precisa matar mais, entende? E aí essa mentalidade, eu acho que eu fico muito triste, por exemplo, porque tem militares e tem bons quadros na polícia, tem bons quadros do exército, a gente não pode negar isso, mas essa mentalidade arraigada, atrasada, do capitão, entende? De achar que tudo é na base da bala, de achar que os seus subordinados, seus ministros têm que obedecer ordens, e aí tiram o ministro técnico, sendo que na campanha prometeu que só teria quadros técnicos, tiram ministros técnicos do campo da saúde para botar um militar para obedecer ordens, isso tem um efeito danoso, demais. Eu acho que tem uma entrevista dele em 94 que ele diz a especialidade é matar, a gente deveria fazer uma limpa no Brasil que matar uns 30 mil que o regime não fez, sem botar a mão numa arma, esse homem conseguiu fazer muito mais, dando canetada, ele conseguiu matar muito mais gente que jamais, como militar, chefe, capitão, alguma coisa ele faria, sabe? A gente está sendo governado por um soldado, por um militar que foi subordinado, que foi visto, e aí não sou eu que falo isso, o Castelo, o Geisel, que foi presidente, falou, ele é, um subordinado, ele é um péssimo militar, é por esse tipo de indivíduo que a gente está sendo governado, e o pior, não foi do céu, não foi imposto, a gente foi para a urna e a gente optou por esse projeto, entende? Então, por um lado, tem pessoas que, tem amigos meus que são de uma esquerda acalorada, e falam, não, a gente tem que fazer impeachment, a gente tem que tirar, a gente tem que arrancar na marra, e eu digo, pois, a gente não pode tratar a democracia, a democracia está imposta como ela é, entende? A gente tem que aceitar as regras do jogo, acho que ele foi eleito democraticamente, fazendo os absurdos que foram feitos, a gente tem mecanismos que é abertura de impeachment, lá tem 180 projetos, uma porrada de crime que foi, que já foi, é, indícios que dariam para abrir processo de impeachment, mas a gente não pode arrancar na força, porque senão a gente se torna tão irregular, tão ilegal, quanto aquilo que a gente defende, eu torço para que acabe logo, esses quatro anos que cada dia é vivido intensamente, passe logo, entende? Para que a gente possa ir na urna, já que a gente vive numa democracia representativa, e possa refazer as nossas escolhas, né, a Margaret Sattich, que é uma liberal zassa nata, ela vai dizer, o ideal, a democracia é boa, não porque a gente escolhe os melhores, é porque a gente consegue tirar os ruins, ela deu uma frase atribuída a ela, né, por isso que a democracia é maravilhosa, não porque a gente, porque a população vai acertar sempre no melhor, mas que de tempos em tempos ela pode evitar que os ruins se perpetuem, e eu acho que é esse rumo que a gente tem que pensar, além de que, por mais que a CPI é instalada, como o Renato falou, pode acabar em nada, e muitas vezes acaba, né, a gente tem pouco tempo até averiguar, julgar, até abrir esse processo, até o rito do processo se encaminhar, e hoje, justamente hoje, faz quatro anos que um impeachment foi iniciado, foi o impeachment da Dilma Rousseff, hoje faz exatos quatro anos que foi o que o, na época, o Eduardo, qual o nome daquele infeliz, meu Deus? O Eduardo, Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha, ele deu início ao processo, entende? Então, a gente não faz nem quatro anos que a gente, depois de um presidente, o impeachment deve ser um instrumento de exceção não de regras, não virar farra do impeachment, não gostou, cruzou a rua, tá certo que vivemos um governo que comete inúmeras atrocidades, que pera o absurdo, alucinação, só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se não, qualquer outro grupo que não está de acordo, se for a maioria que não está de acordo com o que está rolando, com o que está sendo feito na presidência, vai optar como impeachment, como regra, como deveria ser exceção. Passa adiante. Ok, então nós estamos aqui no nosso 35º bate-papo na sala de gestão de ideias, falando hoje da CPI, da pandemia e o agravamento da crise política, hoje recebendo o nosso cientista político, Guilherme. Eu vou chamar aqui o meu querido filósofo Giovanni Pires, ele está ali meio pensativo, que não poderia deixar de ser, não é, meu padre? Boa noite, Giovanni Pires. O seu olhar aí, como é que filosoficamente você está vendo essa situação do Brasil atual? Seja bem-vindo. Antes do Giovanni Pires, eu quero registrar aqui a presença do Ronaldo Oliveira. Boa noite, seja bem-vindo. Fique à vontade. Olá, Giovanni. Obrigado, professor Gilvaldo. Valeu, Guilherme, pela explanação, pela abordagem do assunto. Eu entendo hoje que o Brasil entrou, assim, um grande colapso. Estava acompanhando alguns jornais que o presidente insiste em dizer que todos, generalizando todos mesmo, são da esquerda. é um artifício que ele gosta de utilizar para defender-se. E sobre a questão da CPI, quando questionado, ele disse que era para perseguir e era para tumultuar o seu governo, criticando, assim, aquela ideia inicial sobre a comissão que era para abrir a investigação sobretudo do governo federal. E defendeu, então, que defende na visão dele os prefeitos, os governadores e que atingir diretamente a ele. O que, na verdade, não é bem assim. A gente compreende hoje. E, bom, algo bastante integrante, integrante mesmo que eu percebi também, algumas especulações, de um possível relatório na pessoa de Renan Calheiros. E aí, todos nós conhecemos o histórico desse cara. É, não há possível participação dele diante de um momento de uma instalação de uma CPI dessa. Vai dizer que não houve erros grotescos de todas as esferas de governos? Também não é assim. Houve. Mas o que nós queremos questionar enquanto sociedade é que, poxa, nós elegemos alguém para estar à frente, um chefe do executivo que poderia, sim, sem sombra de dúvidas, ter contribuído mais, ter facilitado mais, ter amenizado mais toda essa crise sanitária que é o qual estamos instalados. Poderia ou não poderia? Sim, lógico. Mas o que nós temos é um desdenhamento o que nós temos é um posicionamento totalmente errôneo e as poucas posturas em que ele aparece e que ele é presente para a sociedade ou é fazendo piadinha de mau gosto ou é, então, desclarecando aqueles que estão noites e noites vairando, como eu tenho alguns amigos em faculdades federais na área da saúde, tentando entender como é que se acontece e como se desenvolve esse vírus. Sem contar, né, que a maioria de alguns parentes meus que são também da área de saúde que varam plantões e plantães à noite, desgastante, e que alguns deles começam a se emocionar porque, poxa, eu não sei, as medidas que a gente toma aqui no hospital são paliativas. E aí, até pouco tempo atrás, o presidente poderia ter comprado mais vacinas, ter fechado acordos com outros países, com alguém que estava na corrida à frente. Ah, mas eu não tenho certeza. Mas diante de uma incerteza ou não e ter a possibilidade, eu prefiro ficar com a possibilidade. Então, são essas questões e outras que apresentamos agora como sociedade que nós queremos investigar de fato. e sem sombra de dúvidas, sobre essa postura, Bolsonaro certa vez diz, ah, quem deve não teme. Mas o cara esconde a rachadinha dos filhos. Esse cara é um dos maiores ladrões, é o maior dos mafiosos ali dentro do Rio de Janeiro. A família dele toda suja. Mas ele não deixa os filhos dele ser investigados. o cara foi como senador, como deputado, pode ser quantos tempos. Não houve desvio de verbo nos gabinetes dele. Está tudo lá. É só ir lá conferindo o portalzinho da transparência de verbo de gabinete e transviadas. Então, não é o salvador da pata, não é esse cara cheio de moral como ele se apresenta e como muitos levantam a bandeira dizendo que ele é. mas é um momento único para o nosso Brasil. De fato, eu particularmente me posiciono aqui da seguinte forma. Eu não sou a favor de um impeachment no momento. Porque nós ainda estamos colhendo uma fragilidade montada de forma totalmente errada e feita por motivos que a gente sabe quais são e quais foram. E foi estritamente político. Na minha visão, o pedalado fiscal sim é um erro, mas não é para tanto. É claro que foi todo um marco político realmente. Mas para dizer assim, eu não penso que o impeachment agora no Brasil seja o melhor momento. O regime que nós estamos inseridos é a democracia. E a partir do momento em que um lado se levanta contra o outro, nós perdemos enquanto minorias. Eu digo assim porque eu estou me posicionando da lado esquerdo. Mas nós perdemos. Mas a nossa perda em si deve ter justamente e deve se fortalecer nessas acusações, nesse acompanhamento. Um pouco mais de perto nessas visões. nós podemos dar porrada nos governos que estão lá em cima, mas com argumentos sólidos. Eu penso que um impeachment agora no Brasil seria um colapso ainda maior. Não tenhamos dúvida disso. Porque fragiliza ainda mais. A economia então vai entrar num caos ainda mais pior. e além do cenário ainda ser mais delicado que nós estamos enfrentando agora, com certeza o impeachment seria então uma tragédia. Sem sombra de dúvidas. E a gente espera, né, passamos votos que possam surgir dessa CPI, não pizzas, não pirão de paredo aí quando o nosso querido Renato falou também, mas que a gente quer resultado. a gente precisa disso. Essa semana agora que está se encerrando hoje, metade da população brasileira está escolhendo entre almoçar e jantar. É gritante. Está aí presente na nossa porta. Obrigado pela participação pelo espaço. Ok, Joronipires, muito obrigado pela sua participação. Aí o Guilherme, alguém quiser também comentar aí a fala do Joronipires? Joronipires, você quer? Diga, Julio Mar. Porque, assim, eu vou ter que sair agora oito horas por conta de uma operação que vai fiscalizar os decretos do município, mas eu queria deixar logo minha participação e acompanhar mais um pouquinho a discussão até oito horas. mais aí, né? Assim, eu até entendo o posicionamento do Giovanni, mas eu acredito que os indícios de crimes não são indícios mais, eles são constatações, né? As constatações estão aí. nós tivemos omissões lá em Manaus, mortes de pessoas e vários outros crimes, exemplo, da afronta aos poderes, interferências, tudo isso são crimes de responsabilidade e isso leva automaticamente se o Lira quisesse aceitar qualquer um dos pedidos ele já podia ter feito. Porque, assim, o que eu acredito que está faltando é é apenas a vontade do presidente da Câmara de aceitar um pedido e deixar que o plenário decida. Porque, eu acredito, ele está achando que pode ser assim como o Maia, eu acho que o Maia pecou. Ele podia, num gesto final do mandato dele, ter aceitado e deixado o plenário debater a questão. Porque, não necessariamente se vai aceitar de uma... se vai levar à frente ou não, quem tem que decidir é o legislativo como representação maior da sociedade. Agora, o presidente está segurando e aí, no caso do Lira, eu vejo isso com muito maior problema do que com o... Eu acho que o senador, o presidente do Senado, ele podia muito bem ter rejeitado. O Pacheco, ele podia muito bem ter dito não, não vamos não vamos acatar essa decisão aí do STF. Porque, poderes são harmônicos, são independentes, mas estão... Embora exista... O STF tenha sido provocado para isso, mas cada poder também tem a sua resistência, se ele quisesse, e ele não fez isso, ele não quis afrontar um outro poder, e ele aceitou, eu acho que ele é muito mais republicano que o Lira, o Lira está se mostrando muito mais alguém do Bolsonaro, embora o Pacheco também seja, só que eu acho que isso aí pode prejudicar ainda mais o país, nós estamos vendo um país assim, desgovernado, nós estamos descendo uma ladeira com um cara que não sabe dirigir, o caminhão lotado de gente, e um maluco na direção, é isso que está acontecendo, e aí assim, você pisa no freio, ou você quer se esborrachar lá no chão, lá embaixo, Aí assim, a gente sabe que a tradição brasileira, ela não é de democracia, ela é de golpe, a tradição brasileira, ela não é democrática, nós tivemos um pequeno lapso democrático brasileiro, que foi de 88 até agora, mas o resto foi o contrário, é um golpe em cima do outro praticamente, o Getúlio até ajudou um pouquinho a lei trabalhista lá, foi um cara que também fez golpe, então assim, eu acredito que o momento atual, e aí eu pergunto até para o Guilherme, você percebe que a população está começando, eu falo a população, mas eu acredito que as instituições, porque talvez antes elas tivessem um pouco mais de medo de afrontar o Bolsonaro, o que eu percebo é que as pessoas estão com mais coragem de, até pelo meio institucional, tentar colocar freios aí nele, você percebe também isso? Vamos lá, Gilmar, eu, é bem patente, é bem evidente isso, é, quanto mais próximo do fim, né, do, lá vem o Brasil descendo a madeira, né, quanto mais próximo do fim do mandato, é, mais fácil é as críticas, porque, mais fácil é as críticas e mais fácil é o ataque, e aí agora vem o processo de sangria mesmo, assim, porque os opositores políticos e outros jogadores políticos não, não querem que ele saia forte, e mais, não tem, né, um contrapato, não tem argumento, uma coisa ele, no mundo da fantasia dele, achar que o Brasil está bem, e usar o discurso que ele sempre usou, a culpa não é minha, não me deixam governar, a Câmara não me deixa governar, ser presidente é o inferno, não consigo fazer mais nada, é, uma coisa ele falar isso, e a realidade está mostrando outra coisa, entende, o fato, tem aquela expressão, um ditado popular, né, muito ajuda quem não atrapalha, como esse homem atrapalhou, entende, a partir do momento que nega a ciência, incentiva o uso de cloroquina, nipa, ozônio, incentiva medida preventiva, eu achei um absurdo, um escárnio, alguns prefeitos, alguns governadores falaram, a gente vai aumentar leito, a gente não quer leito, a gente quer a gente viva, a gente não quer gente entubada, parece que, é, não entende a lógica da saúde, a gente não tem que tratar o doente, a gente tem que tratar o saudável, para evitar que ele fique doente, entende, o Brasil, há muito tempo, foi referência à assistência básica, eu falo isso porque eu fui agente de saúde, eu fui esse cara que visitava a casa das pessoas, entende, e o Brasil foi referência nisso, a gente tem que aplaudir o SUS, que se mantém com a Câmara que faz lobby o tempo todo, com a lobby, agora, durante a pandemia, as agências de saúde, né, as empresas privadas de saúde, fazendo lobby o tempo todo, tentando esfarcelar o SUS, destruir o SUS, e aí a pandemia traz isso, sabe, o fato da gente não ter fortalecido, e aí, diferente de uma bancada do início do século XXI ali, dos anos 2000, que tinha uma bancada que defendia o SUS, cunhas e dentes, as bancadas que mais se destacam hoje é a bancada da bala, tanto que, em meio ao caos, tá lá, libera a arma, libera a bala, sabe, essa bancada da morte, ou seja, a bancada da Bíblia e a do boi, entende, então, a gente foi perdendo, enquanto povo, enquanto nação, deixando de colocar representantes que realmente defendessem interesse coletivo, a gente não tem políticos que defendem o interesse coletivo, é muito difícil tu ver, e a gente não vê isso na Câmara, a gente não vê isso no Senado, então, sim, o presidente tem culpa, como muito político que tá lá dentro tem por omissão, por achar que tá normal, ou por não se posicionar, sabe, contra, sabe, então, havia um tempo em que, meu, pra tu ser comunista, pra tu ser de esquerda, tu tinha que conhecer o Manifesto Comunista, tu tinha que ler Marx, Trotsky, Lenin, hoje tu falou, ah, do governo, esquerda, comunista, entende, é muito triste, assim, primeiro que tu desconfigura, sabe, e tu banaliza conceitos, né, tu da esquerda, tu não tá comigo, tu é esquerda, chama a Dória de esquerda, pelo amor de Deus, em que mundo a gente vive, sabe, tá certo, comparado com o Bolsonaro, qualquer coisa é esquerda, mas agora tu considerar e tu banalizar esses conceitos, acho que é muito trágico, entende, além disso, fica claro, algum contrapato não tem argumento, né, aquela ideia de presidente que vem limpar corrupção, que vai vir alicerçado nos valores, na ética, vai pro ralo, quando ele promete dar uma embaixada pro filho e fala, eu vou beneficiar filho meu sim, entende, vai pro ralo, quando ele tem meio a maior pandemia que o Brasil tá vivendo, o homem vem me passar as férias aqui em Santa Catarina e me gasta dois milhões, e aí, poxa, falta dinheiro pra isso, falta dinheiro pra aquilo, vamos fazer uma reforma da previdência e tira os militares, que é a parcela que ele sempre defendeu e não é de hoje, entende, então, fica difícil, e aí com isso cada vez mais o pedágio do Centrão vai subindo, então o Bolsonaro pode resistir? Pode, mas ele vai sair muito enfraquecido, e se sobreviver, né, a esse processo de CPI, se ele conseguir cooptar forças e sobreviver a um processo de CPI, ele sai muito fraco pra próxima eleição, sabe? Isso sim, aí tem as mais línguas que pensam a possibilidade do golpe, a saída do ministro Pujol, do general Pujol, essa ideia dele arregimentar as forças e deixar, como ele mesmo diz, o meu exército, sabe, eu acho que na mente bolsonarista, no mundo do Bolsonaro, ele vive num mundo invertido, assim, sabe? O cara não sabe separar o que é coisa de Estado, o que é coisa particular dele, ele é um excelente pai, os filhos dele são intocáveis, assim, ele é um exemplo de pai, ele pode fazer a perda. É o patrimonialismo na veia. É muito engraçado que, assim, esse conceito que eu falei de socialismo, eu comecei uma aula de sociologia esses dias, eu falei, gente, falei o panorama do Brasil, a gente tá vendo isso, a gente vai começar a ver Marx. Aí, mano, minha mãe tava falando de Marx hoje de manhã, eu já pensei o que vinha, ela bucha, eu falei, às seis horas da manhã, uma pessoa vociferar Marx, ou é muito amor, ou é muito ódio no coração. Aí eu falei, peraí, então, antes de vocês virem com todas as suas armas, vamos tentar entender. E uma coisa, acreditar em algo não significa que tu conheça algo. Então, por exemplo, eu acredito na ciência, não significa que eu saiba tudo sobre ciência, sou ignorante de muitas coisas da ciência. Então, não é porque você acredita em determinado objeto ou coisa que você sabe sobre essa coisa. Então, aqui na escola, por excelência, vocês têm que aprender. Então, a gente vai aprender. Ai, bem, se você não gosta, tu tens um dever maior de aprender mais se tu quer criticar. Pra tu criticar com um fundamento, pra não falar groselha, pra não passar vergonha na roda de colega, entende? E aí, além disso, cara, tu tens essa coisa que é trágica, saca? É trágico porque aquilo que ele se propõe a fazer, ele não faz. Existe uma dificuldade imensa em reconhecer erro, em assumir erro. E aí, toda vez, pode trocar o ministro que for, o problema não tá nos ministros. A gente já tem quatro ministros da saúde, da educação é o terceiro, teve o Decotelli, que foi o ministro que nem foi, entende? Então, pode trocar o time todo. O problema tá em quem opera a coisa, sabe? E aí, como se falta projeto, e eu me dei o trabalho durante a eleição de ler os planos de governo. E aí, eu vi um panfleto com 80 slides, com várias palavras em vermelhas, comunista, socialista, vamos limpar, vamos limpar o país. E eu sabia, a gente tá nesse trem desgovernado, nesse carro desgovernado descendo ladeira, quando eu vi o projeto político, sabe? A gente tem um presidente que não aceita o contraditório, que não tá aberto pro diálogo, porque nem foi treinado, a mente dele não foi formatada pra isso. Ele é um militar, ele sabe obedecer e dar ordem. Ele não sabe dialogar. Ele não sabe ouvir, não. O problema é que agora ele tá como presidente desse país. E ele gostando ou não, ele aceitando ou não, ele vai ter que lidar com crítica. Essa ideia do ministro lá, que foi agora pra advocacia geral, que era o ministro que substituiu o Moro, o Mendonça, esse menino de recados, que tá defendendo todas as pecunhas, falou mal do presidente, chamou o cara de pequiruído, aciona a lei de segurança nacional. Pelo amor de Deus, em que país a gente tá dizendo? É muito triste o caminho pra onde o Brasil foi posto. No cenário internacional, a gente ter virado par internacional e o ex-ministro Ernesto Araújo achar que isso é normal, tá certo. É porque a gente tá limpando e as forças do mal, as forças malignas, eles vivem num mundo, uma simplificação tão tosca, que parece que é brincadeira. É uma simplificação absurda. E aí, às vezes, tem que falar isso pra ela. Tá vendo como o mundo é complexo? Então, quando vierem com a resposta pronta, foge esse lado. Não tem resposta pronta. A coisa não é tão simples. A gente, às vezes, na escola, tenta simplificar didaticamente pra mostrar e diz, olha, é muito mais fundo do que isso. Entende? E os caras vivem nesse mundo invertido, nessa bolha. E não é por inocência, saca? Tu tens um projeto político, pode ser burro de dar cabeçada, mas tu tens um projeto político ali de enfrentamento, de tempo todo porradaria, não há consenso. Entende? Agora, falar, ele vem a todas as pessoas, ele só sai pela vontade de Deus, ninguém quer ele morto. Entende? A gente só quer que ele acorde, reconheça os erros. Por isso que eu acho que se a CPI desemboca um processo de impeachment, eu não sei pra onde o Brasil vai. Porque eu não sei se ele tem a hombridade pra aceitar ser algemado, aceitar dar depoimento, por exemplo, numa PF da vida. E aí Obrigado.